Fala galera, bem-vindo do canal com mais um Far Cry New Dawn Vocês estão vendo aqui, estou tentando chegar lá na emissão Ah, você morreu Ah, tinha aqui, olha Era só ter acertado aqui dali Gente, eu estou sem munição Vamos falar com você aqui então Isso dá um objeto Não, não, não Qualquer coisa ajuda Nossa cara, pele de puma E não era nem para ter pego isso aqui agora Vamos fazer um, vamos reabastecer então primeiro Suplemento de combate Tá, eu tenho Se quer tá cheio, a gente não tem mais Eu espero que isso te atenda bem, eu te vejo por aí Eu tô perto aqui Eu sempre erro Vamos ver vantagem Ligação direta Aí eu posso Binóculo Tático Pô, isso aqui é uma vantagem boa Eu quero ver se inscrever eu consertar Eu não sei para que esse metade de veículo Lentamente Repara, ainda falta ponto Tomar que me desativar a armatilha nos veículos de salteadores Cheio Mas vou adquirir Verda Vamo Eu vou Fed 때는 Que par��니 darüber Espanya Per burning Sim! O tiramento está indo! Peguei um! Se você impressionar, talvez ela possa te ajudar! Peguei uma pulida no peito! Tipo, o que eu vou? O que eu vou fazer... O que eu quero? Na verdade... O que... O que é isso? O que é isso? Daqui a pouco a gente passa e o cara resolve ver Olha, é aqui Não, isso aqui é mais um posto avançado Ah tá, agora que eu fui entender Eu tô tentando entender aqui O... As barrinhas que aparecem ali Na frente do... Do... Vamos lá Já passei por coisa pior Ah, pensei que ali não foi só a indicação do... Ela tá me chegando no local Tá doido? Tá doido Tá doido Ah, já atendi mais ou menos o que que é Já cheguei ali Cara, mas você viu o tamanho do javali? Caraca O bicho é enorme Me Caraca, cara Vamos começar tudo de novo aqui Ah, não dá tempo Vamos começar tudo de novo Tá louco Tá faltando a terceira arma pra mim, cara Agora tá liberado as três armas, né? Porque são três armas mais a pistola Atenção Morra de uma vez Morra de uma vez O que é isso? 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 A próxima vez eu vou tentar pegar essa colmeia, cara Sorte, só que a coisa está... Tá Tá doido Isso aí, a gente pegou Pegamos o javali aí, por dia Agora a gente tem um javali, né Eu vou pegar essa daqui, porque essa aqui Beleza Eu tô bem, vamos Pra onde que a gente vai agora? Deixa eu tentar pegar a vovó aqui Vamos lá, a gente vai de carro Depois eu vou fazendo esses Fala mal Vamos lá Ok, conta comigo Essa aqui era a ponte Vem ali, fica de olho Fiquei sabendo de algo muito útil Os salteadores carregaram caminhões com vários espólios e materiais de criação Veja se consegue capturá-los Pode render um outro pra nós Fiquei bochão Tive a honestly Tive a ser Não Vou aguentar A gente vai Eu vou pegar a uns Tive a ser 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 Não! Ah, não tem como Não tem como Cada hora aparece uma coisa diferente aqui pra gente O pior é que eu perco Ah, voltou aqui, eu perdi Ah, eu perdi o carro, né Tem que me virar com a moto mesmo Tentando ir pra vovó Ah, vai ter que ir E... E... Já passei por coisa pior. Eu tô bem, vamos. Não. A sequência diria que esse merece medalha. Rápido, me ajude. Precisa relaxar? É só mexer as pernas para ir até o buraco da luta e esportar com força. Achei que aquilo acendei o buraco. Ô, filhote! Ah, deixa eu falar então... Vambora! Tem oferta impedida, no buraco da luta e os barcos. É só ligar ao dado do buraco. O que é isso? Boa noite, bom dia. Eu estou bem, vamos! Correr não, agora não! Vamos ver esse daqui? Aqui, ó! Viagem 3, sexto lugar, colapso duro... Tá! Ok, isso aqui é uma das missões... Seria isso aqui... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ok. Conta comigo! A gente tentou trazer outro trem de suprimentos lá atrás. A porcaria arrebentou enquanto cruzava a ponte. A maioria das pessoas são covardes demais para subir lá de Arbel, mas pelo que sei ainda ficaram coisas boas lá. Partiu! Onde vai cair? Já passei por coisa pior. Onde vai cair? Onde vai cair? Onde vai cair? Onde vai cair? A gente tem que pegar o material pra caramba aqui Manda a polícia 1, não ligou a preguiça. Os locais que eu abri, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que voltar Ah, isso aí não é novidade nenhuma Eu tenho que completar eles E esses locais novos, é a mesma coisa A gente tem que... Agora dá pra completar os locais Agora é fácil Aí, vovó Vamos falar com a véia Sei o que você tá pensando Ela tem um corpo de 30 anos Mas uma cara de um escroto que foi esquecido no sol Mas acredite você ou não Você está olhando para a melhor atiradora no que restou deste planeta miserável Pode me chamar de vovó Se está procurando por uma parceira para ensinar a esses salteadores uma lição Eu tenho interesse Mas não vai ter minha ajuda de graça Mantenha um estande de tiro aqui para treinar a pontaria Pode me mostrar o que sabe fazer Se me impressionar, eu vou com você para ensinar uma ou duas lições para esses moleques Não vou descansar até botar esses mascarados para fora de hook-out Não vou descansar até botar esses mascarados para fora de hook-out Espera aí É muito melhor fazer isso aqui É muito melhor fazer isso aqui É muito melhor fazer isso aqui Tá faltando algum? Cara, cadê? Tudo bem. O mundo já foi principiante, criança. Eita, louco! Eu perdi um capacete. Aonde que tá? Eu quero ver cada cantinho do cuidado antes de... Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tá faltando um capacete aqui. Eu quero contar com o ovo dentro da galinha, mas acho que podemos ver. Sim. Tchau. Tchau. Se não fosse você, minha mãe ia me obrigar a ficar em casa. Cara, cadê o capacete? Eu quero contar com o ovo dentro da galinha, mas acho que podemos retirar. Atire um de capacete, tá? Um Dois Achei o último Caraca, cara, tá tão longe, tão O povo daqui é bem guerreiro Eu sei que vai levar Um já foi Só esta Metade dos patinhos Caraca, cara Eu to Agora foi Tá, agora vamos dar a limpada aqui Vamos falar com a vovó então Que os ursos me amarrem numa árvore e me mortam Você atira muito bem Mas eu quero ver você fazer uma coisa que só eu consigo Sobe naquele silo E limpe os pés, por favor Para ter uma visão melhor Bem lá no alto Eu vou jogar pra cima os capacetes Abarrados em balões Ho ho Você não acreditaria em quantas lascas eu tirei pra conseguir o gás hélio Me impressione acertando os balões que subirem Em todos os anos desde a poeira das bombas eu fui a única que consegui acertar todos eles Com seu direito Se não fosse você, minha mãe ia me obrigar pra ir embora population Thinking Ko Resta Diário da Vavó, eu tive uma área da Amazônia de Seresco que morou comigo antes para poder cobrir tudo Vem no peixe da borracha Criança, essa foi muito boa Vamos recarregar Vamos falar com a Vavó Você tem brilho, sem dúvida Hum, mais do que eu esperava E quando o calor do brilho é demais É perigoso acontecer um incêndio Hum, que tal tentarmos algo mais complicado Afinal, balões e capacetes não revitam, não é mesmo? Então vamos experimentar isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, mas você não me engana Eu te peguei Vamos lá 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 Pronto Tiro na cabeça Pronto O que é que eu queria começar? Essa tempestade tá mais feia que as dobrinhas da minha bonda. Não vejo um palmo. Subindo! O que é que eu vou por ali? Balançou, cachola! É forte! Por favor, não tem barriga! Manda quem vai subir?! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Treinos são fáceis Alvos que não correm por aí são melzinho na chupeta Agora, alvos móveis, bandidos arruaceiros, violentos, desrespeitosos, eles são alvos de verdade Você é inteligente, pensa rápido e é um relâmpago no gatilho É uma baita combinação para se achar em uma pessoa jovem e educada Não vejo muito disso nesses dias estranhos Todo mundo precisa de alguém pra cuidar da gente aqui Até eu lá de vez em quando Me considere como parte da família Eu vou cuidar de você, criança Talvez eu colete mais peles e salteadores para a coxa que estou fazendo Nunca vai saber se isso foi brincadeira Alguém recrutou a vovó para trabalhar contra nós A vovó é uma velha legal Eu estava esperando que ela viria para o nosso lado Merda Vamos subir aqui Ah, tem mais muita coisa que fazer aqui não Beleza Gente Ah, está aqui Gente Vamos lá Vou pegar mais uma aqui Ó, nosso mapa está ficando cada vez mais complexo Está crescendo Por enquanto a gente ainda está só com aquela base Eu vou começar a liberatar esses campos Tem três campos aqui para liberatar Mas eu quero fazer com calma Essa caça do tesouro aqui eu quero fazer na hora que eu for atrás do Rick Vamos ver Gente, eu vou ficando por aqui Seja gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?